Que, talvez, individualmente, cada um desenvolve um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Mas temos que fazer questões e repetir, 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 até a gente fixar o jeito de como desenvolver. Eu acho que uma das coisas que eu falaria para quem vai se apresentar a Revalida 2022, principalmente, é isso. Comprar o curso do doutor, no que a gente está fazendo propaganda, mas, para mim, deu muito certo. E minha experiência, essa experiência de outros colegas, que para eles também deu certo. E, é incrível, quando eu me presentei agora em 2021, em setembro, eu, às vezes, dava risada dentro do mesmo nervosismo que a gente desenvolve quando vai fazer a prova. Cada vez que eu dava a leitura de uma questão, eu dava risada porque, mesmo tendo demonstrado que a prova de Revalida é um repeteco, como fala o doutor Rafa, é incrível como os temas se repetem. Se repetem, eles podem cobrar de um jeito diferente, fazer a questão desde um ângulo diferente, mas o conteúdo é o mesmo. No final, você acaba vendo que 85% das questões do Revalida são os mesmos temas. Então, vamos lá. Vamos lá. ...